Eu espero que não! Não me responda! Não me desobedeça! Não me fale desse teste! Por favor! Não! Mãe! Chega! De dizer o que vou fazer Não! Não vou mais lhe obedecer Você quer o melhor pra mim Mas... Simplesmente... Não é assim! Não vai não, por favor, não! E não, por favor, não! É não, por favor, mamãe, agora eu já cresci! Ano após ano dentro dessa casa Como eu posso crescer debaixo da sua asa? Você tem que esconder, mas eu já descobri! Mamãe, agora eu já cresci! Houve um tempo em que eu gostava de bonecas Mas hoje eu prefiro brincar com as cuecas Se tenta me entender, não posso lhe iludir! Sim! Mamãe, agora eu já cresci! Mãe, vou lhe dizer que você me ensinou Quase tudo que eu aprendi! Você me enlouqueceu, você me torturou Mas de alguma forma eu só previvi! Sei que minha irmã tinha sempre bem trancada Agora estou soltinha! Alá, rapaziada! Você me dizendo que eu já me perdi! Mamãe, agora eu já cresci! Oh, não, pai, não, por favor, não! E não, por favor, não! É, não, por favor, mamãe, agora eu já cresci! Mamãe, eu, mamãe, eu... Antes de falar eu já cantava tudo Você me proibiu, meu coração tá mudo Não posso me calar, não posso mais mentir Mamãe, agora eu já cresci Mamãe, eu só queria que você dissesse O que devo fazer quando a calcinha desce? Se eu lhe perguntar, você vai explodir Mamãe, agora eu já cresci Mamãe, chegou a hora de fixar a vida E você tem que não me ajudar Mamãe, se eu for sair, se eu for sair novinho Faça-me um favor, pois eu só quero voar Vou voar Mamãe, eu vou Alguém honesto vai pedir na mão Eu vou enchei de medo numa confusão Antes vou brincar e vou me divertir Mamãe, agora eu já cresci Mamãe, agora eu já cresci Mamãe, agora eu já cresci E agora eu já cresci Não, pai, não, por favor, não E não, por favor, não Não, por favor, mamãe, agora eu já cresci Não, pai, não, por favor, não E não, por favor, não É não Boa noite, amanhã Quando eu já cresci E como eu já cresci